Esta é a Alice e este é o Balu. Depois de conhecerem os serviços da Liberty, passaram a sentir-se muito mais protegidos. A Alice sabe que o seguro de acidentes pessoais é um dos mais importantes que qualquer pessoa pode ter e, por isso, contactou o seu novo agente de seguros, o Temer. Este seguro, em caso de acidente, compensa a perda de rendimentos e facilita o acesso a tratamentos médicos. Em caso de morte, protege a família e os herdeiros. Na Apólice de Seguro, devem constar elementos como o capital que será entregue à família em caso de morte, quais as coberturas, os prémios, os encargos e os riscos excluídos. Dentro das coberturas que a Liberty oferece, a Alice escolheu a morte ou a incapacidade permanente, despesas de tratamento e de funeral. Foi preciso chegar aos 30 anos para concordar que mais vale prevenir do que remediar.